Bom pessoal, André Marques, canal O Que É Que Eu Rezenhe. Hoje eu vou falar, pela primeira vez aqui no canal, né, daquela que é a maior banda de todos os tempos, minha preferida, disparado, os Beatles, e nunca havia falado sobre eles aqui no canal, né, embora eu já tenha feito resenha sobre uma música do George Harrison, né, e sobre uma do John Lennon, ainda não havia falado dos Beatles aqui no canal, nem eu, nem ninguém, até porque é uma banda tão incensada, tão famosa, tão importante, que parece que tudo já foi dito sobre eles, enfim, a gente às vezes fica receoso, né, mas com tantos Beatles maníacos, ainda mais no Brasil, ainda mais em Minas Gerais, em Belo Horizonte, com cidade aqui do lado, inúmeros Beatles maníacos fanáticos, enfim, inclusive em Belo Horizonte tem a BH Beatles Week todo ano, né, já há alguns anos, então, é que os Belo Horizontinos costumam dizer que, fora Liverpool, o lugar que mais ama Beatles no mundo é Belo Horizonte. Mas, eu tinha já a ideia de fazer um vídeo sobre os Beatles, mas pra falar sobre uma coletânea, né, que foi minha porta de entrada pro som dos Beatles, uma coletânea lá da década de 60, que foi lançada no Brasil nos anos 80, né, que é Olds But Golds, né, mas tem um espectador aqui do canal, né, o Junior Cavalcanti, ele comentou, né, numa resenha que eu fiz do Roberto Carlos, que não tinha visto, né, vídeo sobre os Beatles no canal e pediu pra falar sobre o Help. Eu tô aqui com a capa do With The Beatles, né, sei, talvez o meu preferido da primeira fase dos Beatles, mas gosto muito de todas as fases dos Beatles, né, acho impecáveis, uma carreira discográfica impecável, talvez o menos, o que eu menos gosto, assim, é o For Sale, acho um disco mais ou menos irregular, mas ainda assim tem pérolas absolutas, né, e, mas eu vou falar sobre o Help, né, a pedido do Junior Cavalcanti. O Help é o quinto disco, né, lançado pelos Beatles, né, em agosto de 65. 1965, o ano emblemático, né, pra história, inclusive eu peguei esse livro aqui, né, pra mostrar, o 1965, o ano mais revolucionário da música, que é um livro fantástico do Andrew Grant Jackson, em que ele fala, inclusive tem um capítulo aqui só sobre o Help, no final tem outro sobre o Hubbard Soul, ele fala todos os acontecimentos muitíssimo importantes, né, na cultura pop, principalmente na música, e como é que isso era influenciado pelo contexto histórico e como isso influenciou os outros anos seguintes, né, principalmente o ano de 60, os anos, né, de 67 e 68, que são os anos considerados mais emblemáticos, alguns dos anos mais emblemáticos do século XX. E eu também, né, tô lendo esse livro aqui, ó, é um dos poucos dos Beatles que eu não tinha, é do Steve Turner, Beatles 1966, o ano revolucionário, em que ele vai detalhando, né, mesa a mesa tudo que os Beatles fizeram no ano de 66. Mas o Help, né, como é um disco de 65, é, quinto disco dos Beatles, e impressionante, né, eles lançam o Help em agosto de 65, como um disco, né, que é uma trilha sonora, na verdade, do filme, né, o segundo filme deles, o primeiro havia sido A Hard Day's Night, e em dezembro, ou seja, quatro meses depois, eles lançam o Hubbard Soul, que é outra história, né, outra vibe, um outro disco maravilhoso, que pra muitos é o disco da ruptura e que os Beatles amadurecem. Mas a gente já vê ecos, né, desse amadurecimento, que começaria pra muitos ali no Hubbard Soul, e depois degringolaria ali nas maravilhas que são os anos, né, de 66 com o Revolver, 67 com o Sgt. Peppers, 68 com o Álbum Branco, 69 com a Bay Road, né, um quarteto fantástico aí de discos. Mas a gente já vê ecos no Help, né, de algumas rupturas que os Beatles estavam, já naquele momento, né, naquele ano de 65, já soltando as amarras, né. Os Beatles gravavam, uma curiosidade, né, a capa do Help tem lá, né, eles fazendo gestos, assim, o código pra palavra Help, e os Beatles gravavam pela Parlofone, né, na Inglaterra. E nos Estados Unidos, eles lançavam isso pela Capitol, e a Capitol inverteu a ordem da capa, dos Beatles na capa, então ao invés de dar Help, dava H, L, E, P, uma coisa. Depois eu vou pôr os dois aqui na capa, uma curiosidade tosca, né. E o álbum Help também é um álbum muito importante, porque logo na turnê do Help, os Beatles tocam no estádio, né, She Stadium, em Nova York, considerado até aquele momento, e depois, durante muitos anos, o maior show de rock da história, com o maior público, né, a primeira vez que uma banda toca num estádio, lotado, os relatos, tem até no DVD, né, os relatos é de que os Beatles não conseguiam se ouvir, né, mas era essa gritaria, eles rindo no palco, assim, são imagens muito clássicas da história do rock, é um dos shows mais importantes da história do rock, com certeza. O filme Help, ele se chamaria Eight Arms to Hold You, oito braços pra te agarrar, né, que seriam os Beatles, os braços dos quatro. Eles não gostaram muito, não, e o John havia composto a canção, né, Help, que é a canção que depois viria a batizar o disco. Esse ano de 65, antes de começar a falar sobre as faixas do disco, rapidamente, os Beatles abrem um ano com I Feel Fine. Em janeiro de 65, eles gravam e lançam o I Feel Fine, que é considerado a primeira música gravação que tem microfonia, né, parece que caiu uma caixa lá perto de uma guitarra, sei lá, deu um pedal e deu uma barulheira, assim, engraçado, né, como os Beatles sempre, às vezes, até o acaso, né, fazem com que eles conseguissem ir além, vamos dizer assim. Uma hora eu vou fazer um top-top aqui de alguns livros dos Beatles, tem muitos livros sobre os Beatles, tô lembrando de um agora, né, que é do Engenheiro de Som dos Beatles, esqueci o nome dele, o livro chama Here, There and Everywhere, Everywhere, que é lindíssimo, que também fala dessas curiosidades de estúdio e tal. Uma hora eu vou fazer um top-top, top-top sobre os vários livros, né, que eu tenho aqui sobre os Beatles. Mas então, o disco Help, né, ele saiu com 14 faixas, né, tô falando aqui da versão inglesa, né, porque até naquele momento americano ainda tinha faixas diferentes, vamos dizer assim, só a partir do Revolver, é que os Beatles exigiram que todos os lançamentos deles na Inglaterra fossem um lançamento oficial em todo o mundo, né, e não com nomes diferentes e capas diferentes, como acontecia nos Estados Unidos até então. A primeira música do disco é Help, né, do John Lennon, é uma grande canção, um grande rock, né, do John. Então, muitos dizem que essa música foi melhor gravada porque deu toda a cara para o que a música dizia, que é a versão da Tina Turner, né, uma bela versão, várias pessoas gravaram, Tina Turner grava ela mais lenta, né, como o John havia imaginado, né, pois ele fala que a música era um pedido de socorro mesmo. Alguns estudiosos na carreira dos Beatles dizem que talvez seja a primeira vez também que ele, influenciado pelo uso do LSD, compõe uma canção, né, nesse ano de 65, ele e o George primeiro usam o LSD, né, são aplicados por um dentista, amigo deles, sem eles saberem, o LSD, cada um teve uma uma nóia, vamos dizer assim, né, uma paranoia em relação a isso, o John teve e depois compôs Help. Uma canção muito bonita, né, já muito desgastada, tocou muito, enfim, mas é uma bela canção, mas ela é muito, eu gosto dela sendo rock e tal, mas ela talvez combine mais com a letra, né, que inclusive remete com a canção I'm a Loser, né, do disco Beatles for Sale, o disco anterior, e é uma das primeiras vezes também, né, que o John começa a escrever sobre, com o olhar do arredor, né, sobre o que ele estava vivendo, né, muito influenciado pelo Dylan, daqui a pouco a gente vai ver, vou falar um pouco mais sobre isso. A segunda canção é The Night Before, Paul linda, adoro, também é o Paul falando sobre querer um relacionamento aberto, né, com a namorada dele na época, que era a Jane Asher, ele queria ganda erra, vamos dizer assim, né, a terceira canção, uma das lindas canções do John Lennon nessa primeira fase, né, que é You've Got To Hide Your Love Away, que é totalmente influenciado pelo Bob Dylan, o Dylan havia lançado o terceiro disco dele, que é o Another Side of Bob Dylan, né, e o John tinha que comprar, ouviu muito e compôs algumas canções, uma delas foi You've Got To Hide Your Love Away, que é lindíssima, né, alguns dizem que é uma canção, o John fala, né, que é a primeira vez que ele comprou uma canção de dentro pra fora, ao invés de ser de fora, como um contista, né, um romancista, de fora pra além, não, de dentro pra fora, expondo seus medos, suas angústias, né, seus sentimentos, enfim, assim que ele te fizeram um pouco em I'm a Loser, também, né, do For Sale, mas nessa mais ainda. E alguns dizem que, embora o John nunca tenha confirmado, que era uma letra falando sobre o fato de o Brian Epstein ser homossexual, né, e o John dando conselho pra ele de que ele tinha que esconder, né, o amor, enfim, especulações. A quarta canção é a I Needle, né, do George Harrison, linda canção, acho que é a segunda canção do George gravada na carreira oficial dos Beatles, nos dois últimos discos não haviam canções do George, o George depois reclama disso no futuro, enfim, mas ele mostra que é uma grande canção, né, tem um som de guitarra muito característico, bem diferente, bonito, uma canção que ele fez pra Pat Boyd, né, esposa dele. A outra é Another Girl, a quinta canção, né, a primeira vez que o Paul McCartney faz a guitarra solo, uma música dos Beatles, bem bonitinha também. A sexta é You Gonna Lose That Girl, né, que foi gravada aqui no Brasil, uma versão da Jovem Guarda pelo Renato e seus Blue Caps, que eu gosto muito, a versão também, mas é linda essa canção, You Gonna Lose That Girl. Era uma das minhas preferidas quando eu comecei a gostar de Beatles lá na pré-adolescência e adorava essa música, eu ouvia muito. e a sétima canção fechando o lado 1, Ticket to Ride. Também traz o Paul McCartney na guitarra solo e essa música é interessante porque ela, Ticket to Ride, pode ser uma passagem pra viajar, né, tanto no sentido literal, né, de uma passagem de trem pra uma cidade, né, que se chamava Ride com Y, perto da ilha de White, né, mas também tinha a ver com o fato de um eu lírico, né, no caso era o John, sendo abandonado por uma mulher, pela namorada, enfim, e aí é como se ela estivesse tendo, saindo, indo viajar, saindo fora do relacionamento. Mas há outros sentidos, aí o John, que era um mestre dos trocadilhos, né, aprenderam lá com o Lewis Carroll, um dos grandes escritores que ele amava, enfim, autor de Alice do Pais Maravilhas, o Ticket to Ride também pode ser uma gíria pra relacionamento aberto, né, tipo, dando autorização pra pessoa, no caso, ela ter relações fora do casamento, da relação. E por fim, né, uma das versões é que na Alemanha, né, onde os Beatles tocaram muito no Lewis de Carreira, uma, as prostitutas, né, que faziam o programa nas ruas, elas tinham que ter uma autorização do governo, né, de que elas estavam aptas para o serviço, elas não tinham doenças, enfim, então elas tinham esse ticket, né, esse cartão, e aí poderia ser um, uma, uma gíria, né, eles dizem, uma gíria, Ticket to Ride seria autorização pra transar, né, pra trepar, enfim, é uma, uma das, das possibilidades, de sentido dessa canção. O lado B, né, desse disco, o lado 2, né, começa com uma canção cantada pelo Ringo, né, uma das duas covers do disco, a música composta pelo Johnny Russell e o Vonnie Morrison, é uma canção country chamada Act Naturally, a segunda é It's Only Love, que eu acho linda, a melodia linda, o John falava que é a canção dele que ele mais odiava, achava a letra muito boba, muito bobinha, enfim, mas é linda a melodia, gosto muito, é uma canção de amor, né, banal, mas bonita. Uma terceira, é uma outra canção do George Harrison, You Like Me Too Much, também bem bonitinha, e a quarta canção do segundo lado é Tell Me What You See, que é, vamos dizer, um lado lá, né, um lado lá não, vamos dizer assim, é uma, é uma, um esboço do que os Beatles fariam, né, o Paul McCann e Faria, não, é uma canção do Rubber Soul chamada I'm Looking To You, estou olhando através de você, mas Tell Me What You See é, o que você está vendo entre os meus olhos, né, ela foi composta mais pelo John, e depois o Paul acrescentou algumas coisas, o John que falando sobre o relacionamento do Paul com a Jane Asher. A quinta canção do lado B, I've Just Seen The Face, é meio que o Paul, assim como o John fizeram no lado A, em You've Got To Hide Your Love Away, é o Paul, né, tentando emular o Dino, mas aí não sai, sai um pouco, mas assim, sai, alguns dizem que é uma precursora de Rocky Raccoon, que o Paul compôs para o White Album, né, e a sexta canção do lado B, a penúltima do disco, é Yesterday, uma canção belíssima, né, embora eu não consiga ouvir já, tem mais de 20 anos que eu não ouço essa canção, mas é, é considerada por muitos, né, a obra-prima do Paul durante muito tempo, ela, que foi durante o século XX, em algumas, né, alguns estudos, dita, e a vida como a canção mais tocada do século XX, é, ela é considerada até hoje a canção mais regravada da história da música, né, e ela, para muitos, é, é o, o primeiro, o esboço de um Beatles solo, porque o Paul gravou no estúdio sozinho, né, ele, sozinho no estúdio, e um quarteto de cordas, nenhum dos outros Beatles participa da gravação, e essa canção é meio que uma precursora também de ela no Rigby, né, do, do Revolver, que também tem as cordas fantásticas e tal, é, engraçado que Esther Day, parece que é a única canção que ganha de Garota de Ipanema como a mais tocada no mundo, no século XX, Garota de Ipanema era a segunda, e Esther Day a primeira, aí tem mais duas, das cinco mais tocadas do século, acho que três era um do Tom Jobim, é, não sei se a outra era, ah, eu não vou lembrar agora, não sei se era Corcovado, Garota de Ipanema, sei que o Tom vivia fazendo deboche, falando que os Beatles eram quatro e ele era um, enfim, embora não tenha composto sozinho, era ele e o Vinícius, enfim, mas curiosidade aí, fecha, né, o disco com Dizzy Miss Lizzy, que é um rock, né, que foi gravado, salvo engano, pelo Little Richard, e os Beatles ainda estavam, né, ainda nessa fase do Help, ainda tentando muito emular os rocks que eles ouviam aí no final da década de 50, início dos anos 60, por exemplo, como sim, lá dos Bs de singles do disco Help, eles gravam a canção A Canção I'm Down, que também tem uma levada, parecida com a De Another Girl, né, que é desse disco, que é também nesse estilo de canções do Chuck Berry, do Little Richard, enfim, e também tem um outro lado B, que é Yes, que é uma outra canção bonita, também gravada nas sessões do Help. Belo disco, né, e quem sabe agora, inaugurado aqui, os Beatles no canal, a gente comece a falar mais deles aqui, ok? Espero que vocês tenham gostado, até. Tchau, tchau.